Eu acho que é uma boa oportunidade para a gente, né? Os dois times precisam desses três pontos e vai ser um bom jogo, uma boa oportunidade para a gente. E você, como é que você está lá? Marcelo, já confirmou contigo? Ou o Léo volta? Como é que é? Cara, a gente não sabe. Hoje aqui o treino a gente testou inúmeras formações, a gente fez o nosso rachão. Então, eu estou indo viajar agora sem essa definição, mas a cabeça está boa, está preparada para o que o professor decidir. Eu estou lá, estou para ajudar. Igor, a gente está nessa luta contra o rebaixamento, né? Tentando sair dessa zona perigosa, tem esse jogo importante hoje. Tem o jogo do dia 28 contra o Atlético Paranaense. A gente já leu que a comissão técnica considera importante chegar nesse jogo do dia 28, já numa situação mais confortável no Campeonato Brasileiro. Daí, a importância desse jogo de amanhã contra esse grande adversário que você falou, é o líder e tal. É importante esse jogo, vocês conseguirem pelo menos trazer um empate, que seja, ou no caso a vitória, como você falou, para ter uma boa caminhada, vão ser quatro jogos até o jogo do dia 28 contra o Atlético? Também, né? É claro que a gente não queria estar enfrentando o Palmeiras pensando nessa vitória para talvez livrar a gente do rebaixamento. É claro que a gente queria ir lá buscar essa vitória almejando o Libertadores, almejando o título, mas a gente, a nossa realidade hoje é essa. Mas, sem dúvidas, a gente vai lá, vamos tentar buscar esses pontos. E como a nossa realidade é essa de conseguir o máximo de pontos possíveis para poder ficar bem na Sul-Americana, e para poder pensar, a gente vai seguir esse objetivo. Obrigado. Nada. Igor, boa tarde. Até, enfim, falando de novo de Palmeiras, o que vocês podem... Como é que vocês trabalham mentalmente? O que dizer para quem tem... Porque, assim, o Fluminense vai enfrentar o líder do campeonato, que no brasileiro já praticamente não perde mais para ninguém, e na casa deles. Para o torcedor mais incrédulo, como trabalhar isso na cabeça, assim, de dizer que é possível ir lá e voltar com uma vitória? Cara, nós somos atletas há muito tempo, né? Desde criancinha, que eu me entendo por gente, eu já jogava futebol, a gente está acostumado com competição, com querer ganhar até a Paroímpa. Então, isso é normal, isso não precisa trabalhar na gente. A gente está numa equipe gigante do Brasil, reconhecida mundialmente. Todo jogo que a gente vai, a gente vai para vencer. Ainda mais, a maioria dos jogadores aqui vieram de clubes muito grandes, a gente está acostumado com esse tipo de competição. Acho que não precisa fazer nenhum trabalho específico, não. A gente já está correndo nas veias. Quando a gente veste a camisa do Fluminense, a gente vai para vencer sempre. Igor, boa tarde. Contra o Vasco, o Fluminense teve maior posse de bola, maior volume de jogo, não conseguiu fazer um gol. Se repetiu essa situação contra o esporte também, maior posse de bola, muito mais finalizações do que o esporte, e não conseguiu fazer gol. Isso está preocupando a galera? Como é que está a cabeça da galera nesse sentido? E qual foi a repercussão desse resultado contra o esporte, que não era um resultado que todos esperavam? Cara, a gente fica tranquilo quanto a isso dos gols. A gente tem uma confiança enorme no nosso time, na nossa parte ofensiva acontece. É futebol, a gente está acostumado com isso. A gente vive isso. Grandes equipes, isso passa também com o Real Madrid, com qualquer outra equipe que vai passar isso. A gente poderia estar falando hoje sobre a defesa. Poderia estar com a gente ali de trás, mas não. É o ataque, são, sei lá, dois jogos, três jogos, normal, cabeça tranquila. A gente tem uma confiança enorme na nossa equipe. A gente sabe que daqui a pouco vai mudar. Qual era a outra pergunta? Desculpa, eu esqueci. Ah, é? Então está show. Igor, o Gilberto está com esse problema na edema-osso há muito tempo. O Léo, um jogador que não entendo sequência. Você é um jogador que atuou no último final de semana diante do esporte. O Fluminense não conseguiu vencer. Está tendo uma sequência. O fato desses jogadores não estarem jogando, você está jogando atualmente com a camisa do Fluminense, você acha que será titulado a lateral direita até o final de 2018? Difícil, cara. Difícil falar isso. Isso nem passava pela minha cabeça, eu chegar nesse momento atuando. Os dois vinham jogando muito bem na posição. O Gilberto, até ele ter se machucado para mim, era o melhor lateral do Brasil na posição. Então é muito difícil afirmar isso. Eu estou trabalhando para poder continuar fazendo o meu papel bom. Se o professor precisar de mim, eu estou aí. Mas essa pergunta eu acho muito difícil. Você não estava sendo utilizado pelo Abelum, pelo Marcelo, desde que você voltou lá do projeto do Fluminense. Isso de um acerto ou de forma ou de outra se desmotivava? Não, de forma alguma. De forma alguma. Vinha mantendo a minha forma. Eu trabalhava comigo mesmo. Eu tinha metas que eu colocava para mim mesmo. Eu conseguia bater ela todos os dias. Física, mental. Então, de forma alguma, isso me desmotivou. Continuei trabalhando, esperando a minha oportunidade de uma forma tranquila. Igor, quais as características que mais preocupam o Fluminense e o Palmeiras? Alguma coisa que você possa dizer no sentido. Cara, o Palmeiras é um time super organizado, como a gente vem acompanhando, a gente vem estudando. Tem jogadores de quase todas as posições extremamente técnicos, habilidosos. Uma equipe com muita força. A gente está jogando contra o líder do campeonato. A gente precisa estar com atenção, o jogo 100%. Para mim, hoje, a equipe que no futebol brasileiro está jogando o futebol mais organizado, de uma forma mais objetiva. Então, eu não posso falar uma forma, um detalhe específico deles. O time todo é um time muito perigoso. Igor, você acha que o Palmeiras já é campeão? Não, cara. O campeonato brasileiro é muito dinâmico, né? Não posso afirmar isso. Eles estão com uma boa vantagem. Mas é isso aí. A gente vive nesse futebol. A gente sabe como ele é dinâmico, como as coisas acontecem rápido. Nessa última derrota do Palmeiras no brasileiro, como é que foi para você? Você se recorda como é que foi? Você já tinha voltado para cá? Não, eu acho que eu não estava aqui. Não, né? Eu lembro que eu estava assistindo pela televisão, né? Que foi o reencontro do Gustavinho, não foi? Com a torcida? Eu lembro que eu estava pela televisão, assisti pouco. Não tenho muito para falar desse primeiro jogo. E quem fez o gol foi justamente o jogador da sua posição, né? Será que dá para imaginar alguma coisa especial aí? Pô, tomara que essa sorte aí que ele vinha tendo, que como eu falei, para mim era o melhor lateral direito do Brasil quando ele estava jogando. Tomara que eu possa pegar um pouquinho dessa boa sequência que ele estava tendo e dessa sorte aí possa ajudar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.